Hoje é dia de boas notícias, o presidente Jair Bolsonaro acaba de receber alta médica concedida pela equipe que o acompanhou nos últimos 17 dias de internação. Desde o dia 27 de janeiro, no Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje ele acordou extremamente animado, disposto e naturalmente ansioso por retornar a Brasília e a sua casa. Ele está seguindo para o aeroporto neste momento, acabei de conversar com ele, acompanhado da primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro e de integrantes de sua equipe técnica. Ao desembarcar aqui na capital federal, o presidente seguirá para o Palácio da Alvorada, sua residência oficial. Até o momento, não há previsão de compromissos hoje à tarde. Eu farei a leitura do boletim final, expedido pelo Hospital Albert Einstein. É um boletim um pouco mais longo, onde nós discorreremos, de uma forma sistematizada e quase que dia a dia, os eventos que aconteceram com o presidente e as ações realizadas pela excepcional equipe no Hospital Albert Einstein. São Paulo, 13 de fevereiro de 2019. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permaneceu internado no Hospital Israelita Albert Einstein entre os dias 27 de janeiro e 13 de fevereiro. A programação da cirurgia eletiva de reconstrução do trânsito intestinal iniciou no dia 27 de janeiro com avaliação clínica pré-operatória. Exames laboratoriais e de imagem, encontrando-se apto para o procedimento. Na manhã seguinte, o paciente foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida de reconstrução do trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das duas cirurgias anteriores. Foi realizada a anastomose do hílio com o cólon transverso, que é a união do intestino delgado com o intestino grosso. O procedimento teve duração de sete horas, ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue. O resultado final do anátomo patológico evidenciou serosite crônica sem outras anormalidades. Devido ao episódio de náusea e vômito em 2 de fevereiro, o paciente passou a usar uma sonda nasogástrica. Apresentou, na noite de 3 de fevereiro, elevação de temperatura 37,3 e alteração de alguns exames laboratoriais. Foi iniciada antibiótico-terapia de amplo espectro empiricamente e realizados novos exames de imagem. Identificou-se uma coleção líquida ao lado do intestino, na região da antiga colostomia. Foi submetido à punção guiada por ultrassonografia e um dreno foi colocado no local. O paciente se manteve sem dor, afebril e em jejum oral. A coleção drenada era seroemática e não houve crescimento bacteriano. Não configurando infecção. Nos dias seguintes, houve melhora do seu estado de saúde com redução da coleção líquida no abdômen e aumento da movimentação intestinal. Isso possibilitou o início da ingestão de líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Em 6 de fevereiro, teve episódio isolado de febre sem outros sintomas associados, sendo submetido à tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução no quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. Essa pneumonia não era associada à ventilação mecânica e, possivelmente, decorreu de microaspiração de conteúdo gástrico. Foi realizado um ajuste na antibiótico-terapia e mantidos os demais tratamentos. Nos dias posteriores, a evolução clínica foi considerada boa, sem disfunções orgânicas e com melhora nos exames laboratoriais. O dreno colocado no seu abdômen foi retirado pela equipe de radiologia intervencionista em 8 de fevereiro, 4 dias após sua introdução. Devido à melhora do quadro intestinal e boa receptividade à dieta líquida, a sonda nasogástrica também foi retirada. O quadro pulmonar progrediu de forma positiva, assim como os exames laboratoriais. Com a evolução da movimentação intestinal e aceitação da dieta líquida, foi iniciada uma dieta cremosa. A nutrição parenteral foi sendo reduzida gradativamente até sua suspensão em 11 de fevereiro, quando foi iniciada uma dieta leve e mantido o suplemento nutricional. Durante o período de internação, realizou exercícios de fisioterapia respiratória e motora, com períodos de caminhada fora do quarto. Medidas de prevenção de trombose venosa também foram adotadas. Recebeu alta nesta manhã com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Assinam o boletim. O doutor Antônio Luiz Macedo, cirurgião e médico titular. O doutor Leandro Etienic, cardiologista. O doutor Luiz Fernando Aranha, infectologista. Doutora Carmen Silvia Valente Barbas, pneumologista. Doutor Celso Kukier, nutrólogo. E o doutor Miguel Sindoroglo, diretor superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. É mistério aproveitar a oportunidade para dirimir quaisquer dúvidas de algumas notícias falsas que estiveram a visejar ao longo da internação do nosso presidente. Questão relativa a infecções. A maioria das infecções hospitalares é associada a dispositivos ou procedimentos. A despeito das inúmeras culturas colhidas, em nenhum momento houve identificação de infecção dessa natureza. A pneumonia decorreu, muito provavelmente, de aspiração de conteúdo gástrico. Condição que pode ocorrer em situações de pós-operatório com índio paralítico prolongado. Questões referentes à fístula. Devido à gravidade do trauma sofrido no dia 6 de setembro e há três cirurgias de grande porte para corrigir os problemas, havia algum risco de complicações cirúrgicas, como ocorrência de bridas ou fístulas. No pós-operatório, foi identificada uma coleção líquida que foi drenada com a exteriorização de um líquido pouco sanguinolento, sem características de pós e com culturas que se seguiram negativas. Desta forma, tanto as culturas quanto as imagens descartaram a ocorrência de fístula ou outras complicações cirúrgicas. Questões relativas a câncer. Em nenhum momento houve suspeita pré-operatório ou durante a internação com relação a essa doença. Além disso, os jassados intraoperatórios ou anatomopatológicos e os diversos exames de imagem feitos ao longo da internação reiteraram a ausência desta doença. Eu me coloco à disposição para eventuais perguntas, não obstante, o boletim esteja extremamente completo. Bom dia, portavoz Carla, hoje do Valor Econômico. Como vai, Carla? Tudo bem. A ansiedade em relação à reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes e a expectativa que tem trabalhado é que ela vá ao Congresso entre o dia 19 e 20. Esse é um compromisso que o presidente pretende fazer? Chegando, mesmo ele ainda não tendo compromissos, ele vai se debruçar para ver a proposta, para manter o envio no Congresso no dia 19? Ele não me comentou isso, ele ainda passará por um período de descanso, mas ao longo desse período ele terá a capacidade de autoavaliar-se e a partir desta autoavaliação perceber se é possível debruçar-se de pronto sobre essa questão. Naturalmente ele está muito preocupado e entende que o timing precisa ser considerado nessas avaliações. Porta-voz do Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. O senhor tem o horário certinho de que ele, quando ele pousa em Brasília, e eu gostaria de saber se tem uma previsão de quando ele terá uma agenda pública, se é nessa semana ou deve ficar para a semana que vem e ele deve ficar em repouso essa semana? O presidente está a decolar de São Paulo nos próximos minutos, eu não tenho o horário exato, então se você contabilizar a partir da decolagem algo em torno de uma hora e meia, ele estará tocando solo aqui em Brasília, talvez duas e meia, duas e pouco. A agenda pública ainda não foi divulgada, de forma que eu não poderia antecipá-la, o que é natural. Sim, os médicos prescreveram que ele se mantém em descanso e ele faça essa outra avaliação quanto a receber os seus ministros ou não. Porta-voz, boa tarde. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Como vai? Tudo bom. Porta-voz, por gentileza, eu queria saber se o presidente, ele terá acompanhamento médico no Palácio do Alvorada e se a previsão de quando ele vem ao Palácio do Planalto, semana que vem, enfim. O presidente tem uma equipe médica que o acompanha, independente do fato de ele estar saindo de uma cirurgia como esta que nós estamos a comentar. Então, sim, ele terá acompanhamento médico durante todo o período. Para facilitar, então, é sempre importante. Eu não tenho esse dado ainda, não tenho esse dado. Tudo bem, porta-voz? Boa tarde, Luciana Amaral do UOL. Nesses últimos dias tem surgido indícios e, inclusive, investigação, a PF está em cima disso, de candidatos laranja no PSL com possível envolvimento do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Gostaria de saber se o presidente Bolsonaro está empenhado em saber o que ocorreu e se ele já conversou com o Bebiano e com o Luciano Bivar sobre essas suspeitas. Eu não tenho essa informação, o presidente não me comentou. Eu poderei conversar com ele e, se ele achar adequado, adiantar-lhes o que ele pensa. Oi, porta-voz, o senhor Jussara Soares, o repórter do Globo. A minha dúvida é o seguinte, hoje teria uma viagem programada para alguns ministros para o Pará. E, segundo informações desses ministros, a viagem foi cancelada a pedido do presidente. Foi isso, de fato, que ocorreu? O presidente, chegando aqui em Brasília, ele já quer encontrar esses ministros? O que, de fato, ocorreu para essa viagem ser cancelada e se, de fato, realmente foi a pedido do presidente? Eu desconheço a informação de que o presidente tenha solicitado o cancelamento da viagem. Com relação às reuniões com os ministros, como eu disse, ele terá a possibilidade de autoavaliar se, a partir desta autoavaliação, decidir se isso será possível. Certa voz, tudo bem? Oi, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tem previsão do presidente manter aquelas agendas de viagens ao exterior, para Israel, Estados Unidos? Tinha uma previsão de que ele pudesse ir em março, em abril. Isso muda depois do processo operatório? Está previsto? O presidente, melhor falando, a equipe que planeja essas viagens, está mantendo o planejamento, é a depender da questão apenas temporal, do quando. Mas as viagens, elas estão planejadas e ocorrerão... Eu não tenho como te adiantar isso, porque, naturalmente, ademais da necessidade de avaliar a possibilidade do presidente, que é ótima nesse momento, é também o estabelecimento de uma agenda conjunta com os países que ele terá a oportunidade de visitar. Perdão, só sobre a saúde do presidente. Ele vai ser acompanhado por enfermeiro, por técnicos, auxiliares de enfermagem, de algum tipo, aqui em Brasília, ainda, durante esse pós-operatório? O presidente, ele possui uma equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que o acompanham, independente, como eu disse já, dessa questão da cirurgia. Então, sim, ele será acompanhado. Mesmo que não tivesse sido feita uma cirurgia, ele já teria, naturalmente, este acompanhamento. É parte do processo da segurança de uma autoridade-chefe do Poder Executivo. Microfone, por favor. Vai ter um reforço desse acompanhamento? Não, normal. É o padrão? Ele tem um médico que é o médico-chefe da equipe, que é o doutor Camarinha, possui enfermeiros que o acompanharam, inclusive, lá em São Paulo, e aqui, por consequência, também o farão. Essa é mais uma pergunta. Foi falado que, depois que ele recebesse a alta do hospital, ele decidiria sobre o líder do governo no Senado. Ele realmente já decidiu sobre isso? Não, não me comentou. Não me comentou ainda. Ok. Gente, muito obrigado. Paz e bem. Nós acompanhamos ao vivo o pronunciamento do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Ele anunciou a alta do presidente Jair Bolsonaro do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde o dia 27 de janeiro para a retirada da Bolsa de Colostomia e reconstrução do trânsito intestinal. E vamos agora ao vivo a São Paulo. O repórter Ricardo Barros está no Hospital Albert Einstein e traz outras informações para a gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. O presidente deixou o Hospital Albert Einstein por volta de meio-dia e 20 da tarde de hoje. O comboio seguiu diretamente para o aeroporto de Congonhas, onde um jato da Força Aérea Brasileira leva o presidente até a cidade de Brasília. A expectativa de chegada é por volta de duas, duas e meia da tarde, conforme adiantou agora há pouco o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Foram 18 dias de internação aqui no Hospital Albert Einstein, desde o domingo retrasado, quando o presidente da República se internou para fazer exames preparatórios para essa cirurgia. Os médicos consideravam que a cirurgia era mais tranquila do que as duas cirurgias anteriores, porque ela não acontecia em um ambiente de emergência. Porém, reforçaram em todos os momentos que se tratava de um quadro clínico delicado. Foi feita a ligação entre o intestino grosso e o intestino delgado do presidente da República. E durante a cirurgia foi também feita a retirada de muitas aderências do intestino grosso que aconteceram no período em que ele esteve utilizando a bolsa de colostomia. Algumas intercorrências aconteceram durante o período em que o presidente da República permaneceu internado aqui no Hospital Albert Einstein. Ele teve dois episódios de febre e também um episódio de vômito. Os médicos chegaram a fazer exames em virtude desses quadros que aconteceram ao longo desse período em que ele permaneceu internado e realizaram alguns procedimentos. Principalmente, depois que foi detectada uma pneumonia, houve a introdução de um antibiótico de amplo espectro para que essa pneumonia pudesse ser debelada. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, esclareceu agora há pouco que essa pneumonia não se decorreu de nenhum tipo de infecção hospitalar, mas sim em virtude do procedimento operatório. Uma microaspiração de suco gástrico, conforme ficou evidenciado no boletim médico divulgado agora há pouco, logo depois da alta do presidente da República. O presidente também, enquanto estava aqui, teve um pequeno acúmulo de líquidos na região do abdômen onde antes estava acoplada a bolsa de colostomia. E foi realizado um dreno para que esse líquido pudesse ser retirado desse local. E culturas, exames de culturas foram realizados durante todo esse período e não se encontrou em nenhum momento qualquer tipo de infecção nesse líquido. O presidente reagiu bem às dietas que foram paulatinamente sendo introduzidas na alimentação dele durante esse período. Ele primeiro começou ingerindo pequenas quantidades de água, depois passou para uma dieta pastosa, com sopas, cremes e outros tipos de alimentos, e depois passou para uma dieta oral sólida, mas ainda considerada leve pelos médicos. Essa dieta ainda deve permanecer, segundo as informações que foram prestadas pelo porta-voz da presidência durante algum tempo. O presidente, para se recuperar, também se dedicou muito a exercícios de fisioterapia. Segundo os relatos que foram passados pela assessoria de comunicação da presidência da República, ele sempre realizou esses exercícios com muito vigor. Ele fazia exercícios em uma espécie de bicicleta ergométrica, que era acoplada aos pés da cama, fazia também caminhadas no corredor e também exercícios de fisioterapia respiratória, que eram considerados muito importantes para a dissipação de líquidos. Um ponto importante que o porta-voz da presidência da República fez questão de destacar agora há pouco, foi que houve muitas informações incorretas circulando, principalmente pelas redes sociais, no período em que o presidente aqui esteve. Ele fez esse alerta de que não houve nenhum tipo de contaminação hospitalar, fístula, que são pequenas feridas no trato intestinal, ou qualquer tipo de câncer. O presidente ainda deve permanecer um período de descanso, mas deve voltar a retomar as suas atividades paulatinamente, segundo o porta-voz, avaliando ele próprio o momento ideal para voltar a trabalhar como ele vinha trabalhando normalmente antes da cirurgia. Vale destacar o último parágrafo do boletim que foi divulgado agora há pouco pela equipe aqui do Hospital Albert Einstein. Diz o texto, o presidente recebeu alta nesta manhã com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal reestabelecida e dieta leve por via oral. De São Paulo, Ricardo Ferraz. Obrigada, Ricardo Ferraz, pelas informações diretas de São Paulo. E nós recebemos uma imagem do presidente Jair Bolsonaro durante a sua alta hospitalar. Essa foto você vê nesse momento. E nós ficamos por aqui. Outras informações sobre a alta do presidente Jair Bolsonaro. Você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.